Na madrugada dessa sexta-feira, uma Kombi ficou destruída depois de um incêndio registrado no Vale do Aço, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em um lava-jato, em uma avenida, né? Avenida de Coronel Fabriciano, quando pegou fogo. Ah, estava estacionado, pegou fogo. A Gisele Ferreira tem detalhes. Quem é que acionou os bombeiros aí, hein, Gisele? Nico, foram os moradores que estão ali próximo a este lava-jato, na rua Sepetiba, no bairro Santo Elohim, Coronel Fabriciano, que chamaram o Corpo de Bombeiros. O veículo estava estacionado dentro deste lava-jato, já em chamas. O Corpo de Bombeiros chegou ali e conseguiu controlar. Por pouco, essas chamas não se alastraram e atingiram os outros veículos que estavam no local, Nico. Este veículo é uma Kombi, ele ficou totalmente danificado pelas chamas e um caminhão também foi danificado pela irradiação do calor. Não chegou nem ser o fogo, foi a própria irradiação ali do calor, do fogo, que fez com que este outro veículo foi danificado. Compareceu ali no local a polícia militar e a perícia da polícia civil para investigar as causas deste incêndio. Nico.